Olá, jovem jurista! Você sabia que a ideia de lei no direito tem que ver com as leis da natureza? Antigamente, acreditava-se que a lei jurídica era um reflexo ou uma imitação das leis naturais. Mas, convenhamos, as leis jurídicas e as leis naturais têm pouca coisa que ver, não é mesmo? Mas, então, quais seriam as diferenças entre a lei natural e a lei jurídica? Primeiramente, a lei natural é um ser. Isso significa que ela tem que ser observada, constatada na natureza para existir. Isso significa também que ela existe independentemente da ação humana. É por isso que o princípio que rege as leis naturais é o princípio da causalidade. Se tem uma determinada ação, uma causa, essa causa gera necessariamente um efeito. Às vezes, um efeito único, às vezes, dependendo das condições, mais de um efeito. Pensem, por exemplo, na lei da gravidade. A lei da gravidade diz que todo o peso tem a tendência de ser puxado para a terra. No momento em que um dado peso não for mais puxado para a terra, acabou-se a lei da gravidade. Porque este não seria mais um fato constatado de forma universal na natureza. A lei jurídica é diferente. A lei jurídica não é um ser. A lei jurídica tem uma outra estrutura. Ela é um dever-ser. Ela é deontológica. Ela não é uma descrição da natureza. Ela é uma diretiva para a ação. É por isso que a lei jurídica, a gente diz que ela tem um ideal contra facto. Independentemente do fato que acontecer no meio social, na sociedade, isso não significa que a lei jurídica não vai estar em vigor. É por isso que a lei jurídica não há uma relação de causalidade. Mas, na verdade, uma relação de imputabilidade. Eu descrevo determinada conduta e imputo uma consequência jurídica caso aquela conduta descrita seja observada na sociedade. Pensem na proibição de matar alguém. A proibição de homicídio. Então, eu descrevo essa conduta e quem incidir nessa norma vai ter uma consequência jurídica que, em regra, é uma prisão privativa de liberdade. Mas veja que essa questão do homicídio não é uma coisa necessária. Não há nada na natureza que diga que eu não posso matar um outro ser humano. Isso é uma convenção social. Do mesmo jeito que é uma convenção a gente dizer que é crime matar um ser humano e não é crime matar uma formiga. Mas aí você, jovem jurista, pode me perguntar Mas, Ronaldo, pra que eu tenho que saber disso? Veja, em primeiro lugar, você tem que saber a diferença da lei natural e da lei jurídica para saber que a lei jurídica não é uma mera imitação ou reflexo da lei da natureza. Isso implica que a lei jurídica é, em regra, convencionada, historicamente. Ela pode tanto existir hoje quanto não existir amanhã. independentemente de constatação ou não de ordem natural. E um segundo motivo para você saber disso é para você não cometer gafes como a que cometeu um prefeito de uma cidade do interior de Pernambuco. Esse prefeito estava com problema de deslizamento de terra. Então ele chamou o engenheiro da prefeitura e disse Senhor engenheiro, eu estou com problema de deslizamento de terra. Isso é muito ruim para a população e é muito ruim para o meu governo. Como é que eu resolvo uma questão dessa? Aí o engenheiro astutamente disse Ah, isso não dá para resolver. Que isso é um problema da lei da gravidade. Aí o prefeito, não conhecendo a diferença entre lei jurídica e lei natural, disse Então vamos para a Assembleia revogar essa lei? É um prefeito idiota, né? Jovem jurista, não seja idiota. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo e divulgue pelas redes sociais para nosso canal crescer cada vez mais. Até a próxima videoaula. Canal Filosofia do Direito em Debate. Inscreva-se. E aí E aí